E olha aí você que recebeu a chave do apartamento ou você que está querendo dar uma cara nova a tua casa Ouça a dica, comprar na Flanejamento é muito bom Gente, eles tem aqui uma seleção maravilhosa de móveis de bom gosto E o melhor, muita variedade, tem qualidade sim e o preço ótimo Você pode olhar à vontade, eu vou te dar exemplo e você vai ver que só não tem a casa linda se não quiser Aqui você encontra muitos aparadores, muitas poltronas, conjuntos estofados, peças de complemento, recaminhar Você tem camas bárbaras, olha essa, com fibra natural e o aço Sala de jantar é uma mais linda que a outra E o bom da Planejamento é que é uma loja muito atual, mas que tem todos os estilos Você tem aqui o estilo mais moderno, você tem o estilo clássico Você que gosta de um conjunto com muitas almofadas, com franjas, você vai encontrar Se você gosta do tom clarinho, você tem da página, você ainda tem coisas em página Se você gosta de uma base diferenciada como essa daqui, você encontra Para quem já faz o estilo mais moderno, gosta bastante do cromado, do couro Gente, tudo isso na Planejamento com preço de arrebentar, acredita e vem Ah, vou te dar um exemplo, esse sofá não está maravilhoso? O conforto desse sofá então, só experimentando realmente É bárbaro, três mais dois lugares, estilo moderno, está bem contemporâneo R$ 990,00, é isso mesmo, R$ 990,00 em quatro vezes sem juros Nem pense em perder E venha conhecer a loja de perto porque tem muito mais esperando por você E eles não fecham de segunda a segunda, tá? Essa loja bonita fica na Joaquim Floriano 931 no Itaim Tem também na Cantagalo 1886 no Tatuapé Salim Faramaluf 3001 e 3007 E o telefone daqui é 3842-5909 Planejamento sempre lindo esperando por você Muito bom gosto e preço de arrebentar Corra pra cá!